É animal Me tira a paz Chega da medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Quero ouvir Me devora Depois some A alma chora É inevitável o poder da paixão Te tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende De ir mais pra mim De ir mais pra mim Quando sei lá Chega e me vende Me devora Me devora Depois some A alma chora Cadê a galera A alma chora A alma chora A alma chora A alma chora Fica surdo E agora Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego O amor O amor O amor Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego